Olá pessoal, eu sou do Bessy de Denovo, sou da Escola de Vidas. Estou aqui com o super lançamento da mistura de bolo mousse, marromchá e brownie. Qual que é o diferencial da Flechma? Ela tem uns bolos diferenciados, que seria chocolate, chocomousse, petit gâteau, pão de ló. Mas só qual é o diferencial? A mistura da Flechma, ela tem menos açúcar e elas são mais cremosas, mais saborosas. Fica essa dica aí, vale a pena o conteúdo. Fica essa dica aí, vale a pena o conteúdo.